Antes de tudo, já deixa aí o seu like e se inscreva aí no canal para ajudar a comunidade de Tibia a crescer cada vez mais. Tamo junto! Tibia Black Jack Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo sistema de Black Jack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sports Patch. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Aô! Salve, galera! Beleza? Enri na área para mais um vídeo de bosses. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar como faz o World Boss Ancient Spawn of Morgatilla. Atualizado, hein, galera? O boss final das Warzones 4, 5 e 6. Então, fortalece com o like aí, pessoal. Já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de como fazer a maioria dos bosses do jogo. Quem precisar comprar ou vender tibia coins com segurança, é só cadastrar no Moedas pelo meu link na descrição. O Moedas tem o melhor preço aí e melhor qualidade e atendimento do mercado. Mesmo aí para você que mora fora do Brasil, dá para comprar e vender por aqui também, beleza? Bom, galera, para vir nesse boss, você precisa ter finalizado a Warzone 4, 5 e 6. E ter aí com você um Strange Mallet para usar no gongo. Esse Strange Mallet pode ser obtido após juntar três partes separadas. Cada uma dropa de um dos bosses da Warzone 4, 5 e 6. Quando você tiver com as três partes, aí você fala com o NPC Gnome Nymus e ele monta para você. Ou seja, estando com o Strange Mallet em mãos, siga para o gongo, conforme eu mostro o caminho no início do vídeo, e usa ele no gongo para o portal ser aberto. E assim como as outras Warzones, todos devem entrar no portal bem rápido para não ficar para fora, porque o portal fecha bem rápido, hein? Não há limite de pessoas para fazer esse boss, então venha com o máximo de pessoas possíveis. Assim que todos entrarem no portal, a primeira coisa que todos devem fazer é ir para a esquerda da sala e ficar lá. Cuidado para não entrar no teleporte, hein, galera? Esse teleporte aí sai do boss. E também não fica estacado um no outro, porque vocês vão precisar ajudar a tacar runas, etc. Então, enquanto todos ficam na esquerda, os Knights que vão ajudar, vão ficar no centro da sala para segurar o dano dos escarabes. Enquanto isso, todo mundo que está na esquerda ajuda a finalizar os escarabes com avalanches ou magias. Tem que ir finalizando os escarabes até aparecer o boss. Quando ele aparecer, repara se ele está levando dano normal. Caso sim, basta ir atacando ele. Caso não, se você perceber que o dano está muito baixo, ou não hita, ou ele está se curando com seus ataques, todos devem parar de bater no boss. E o Knight principal precisa passar o boss em cima desses cristais azul aí no chão. Nos cristal azul escuro. Isso aí vai fazer o boss levar dano novamente. Aí todos podem voltar a bater. Lembre-se disso, porque vai servir para todas as salas, tá, pessoal? Não deixa a larva passar em cima dos portais também, senão pode curar o boss. E caso tenha corpo de larva no chão, não deixa o boss passar por cima para não curar também. Conforme você for atacando o boss, vai chegar um momento que ele vai sumir. Quando ele sumir, corra para o teleporte à direita, à norte, e entra nele para ir para a segunda sala. Na segunda sala em diante, galera, a mecânica vai ser a mesma da primeira sala, só que vai ter mais escarabes. Então, fica todo mundo em um canto, enquanto os Knights seguram os escarabes, e todo mundo ajuda a finalizar eles. E além dos escarabes, na segunda sala em diante, vai ter alguns vulcões aí pela sala. Ele fica dando dano em área. Então, não fica muito perto dele, para não ser combado junto com os outros monstros. De resto, pessoal, vai fazendo conforme a primeira sala, até o boss desaparecer. Assim que ele desaparecer, entra no teleporte da direita, para ir para a terceira sala. A terceira sala é a mesma coisa, tá, pessoal? Só que vai ter muito mais escarabes e um pouco mais de vulcões. Então, se organiza em deixar um time meio atrás aí, e os Knights na frente. Os druides devem ficar sempre em alerta na cura dos Knights. E sempre fazendo a mesma coisa, tá? Finaliza aí os escarabes até o boss nascer, e se ele estiver curando, leva ele para o cristal azul escuro, passa ele lá para voltar a tomar dano, e vai atacando ele até ele sumir novamente. Quando ele sumir, entra no portal da direita novamente, para você ir para a última sala. Na última sala, pessoal, vai ter muito mais escarabes ainda, e vulcões nos quatro cantos da sala. Então, você deve ficar atento no dano que você leva, e ao mesmo tempo, ficar ligado na estratégia do boss. Basicamente, é só ir fazendo as mesmas mecânicas até o boss morrer. Sempre fica atento aí nessa parte de passar o boss no cristal azul, porque a maioria é meio cinza. Nesses cinzas aí, não adianta passar, tá, pessoal? Tem que procurar o azul. Essa é a mecânica mais importante. Todo mundo tem que estar sincronizado em parar de bater no boss, para ele não ficar se curando à toa, até o K-Night passar ele no cristal azul. Se todo mundo tiver em sincronia nisso, o boss não é tão difícil de fazer. Para ajudar a reduzir o dano desse boss, usa itens de proteção contra a terra, tá, galera? 80% do dano causado aqui é de terra. Então, assim que você finalizar o boss pela primeira vez, saia pelo teleporte no norte e pega a recompensa no baú. Você vai ganhar um achievement. Os loots raros que o Ancient Spawn of Morgatila pode dropar são o Plane for a Makeshift Armor, para ganhar a Makeshift Warrior Outfits. O Havajar's Axe, que é um axe bem raro aí, que dropa só aqui e no Morguts. O Candle Stamp, para tentar domar um mole. O Crudwood Planks e o Tinger Pot, para os addons da Outfit. E a raríssima Earthborn Titan Armor. Para terminar o bossiário desse boss, você precisa finalizar ele 60 vezes. É bem trabalhoso, hein, pessoal? Porque tem que fazer vários bosses da Warzone 4, 5 e 6, juntar os itens e montar o Strange Mallet. E para cada mallet, é um boss, então é bem osso, né? Na última sala, aconteceu o que eu falei que não podia acontecer. O boss ficou imortal, e o pessoal não parava de bater nele. Aí o boss ficava se curando, e ao mesmo tempo, a gente não estava achando o cristal azul para passar ele lá. Aí perdemos um pouco de tempo ali. Mas tirando isso, o boss foi bem tranquilo de fazer, tá, pessoal? E se não me engano, apenas um jogador morreu. E para quem quiser saber sobre a estratégia de outros bosses, é só acessar a playlist de bosses aqui do canal. Beleza? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Passa ele aí para o seu amigo que não souber fazer o boss. Não esquece aí de deixar o like para ajudar o vídeo. E se inscreva no canal se não tiver feito isso ainda. Quem puder colaborar se tornando membro ou fazendo alguma doação, os links estão aí na descrição. E para quem quiser tentar fazer uma renda extra apostando as suas tibia coins, faz aí o cadastro no tibia blackjack com o link na descrição. Cria lá a sua estratégia e boa sorte. Então até o próximo vídeo aí, pessoal. Tamo junto sempre e é nóis. Valeu!